Oi pessoal, bom dia, boa tarde. Então vamos fazer a correção dos exercícios da página 24. Leia o texto. Encontradas em jardins, parques e florestas tropicais, as bromélias são plantas comuns nas Américas do Sul e Central. São geralmente epífitas, pois podem crescer sobre outras plantas, ou seja, elas crescem sobre outras plantas, porém elas não tiram o alimento delas, elas não matam a planta por conta disso. Elas apresentam uma característica ambiental interessante. Suas flores são entrelaçadas, formando uma estrutura capaz de urbanizar água. Assim, no seu interior, podemos encontrar micro-organismos, larvas de insetos até aranhas que interagem entre si. Dentro dessas bromélias, isso daqui também é um foco de dengue, viu gente? Não vamos esquecer dela nessas chuvinhas que andam tendo, tá? A gente pode considerar uma bromélia, um cada bromélia, um tipo de ecossistema? Sim, a gente pode. Por que que a gente pode? Porque dentro dela há toda uma comunidade, há toda uma interação entre organismos que vivem ali dentro, de larvas, de insetos, tem água, tem luz, tem os fatores bióticos que são os que têm vida, os abióticos que é o que não tem vida, que é luz, calor, água, tá? Então, olha só, sim. Pois o interior de cada planta apresenta fatores abióticos, como água, luz, temperatura, umidade e ar, além de seres vivos, como micro-organismos e insetos. Considerando uma bromélia epífita, qual seria o ambiente dela? O ambiente da bromélia seria a planta na qual ela está fixada, tá? Então, essa planta será o ambiente dela, ok? Vocês conseguiram entender essa diferença? O que que vai ser um ecossistema? É um local onde tem fatores bióticos e abióticos. Então, no caso, a bromélia possui esses dois fatores dentro dela, aqui onde armazena essa água. Então, por isso, ela pode ser chamada de um ecossistema. E o habitat dessa bromélia, se caso ela estivesse presa em alguma planta, seria a planta, tá? Porque se a planta morrer, ela também tem que achar um outro lugar. Se ela não conseguir se fixar, ela acaba morrendo também, tá bom? Dois. Relacione o ecossistema ao animal. Então, olha só. Floresta tropical, bromélia, tá lá? Floresta tropical e bromélia. Grande volume de chuvas. As presenças de árvores para servir de substrato, ou seja lá, tá vendo? Isso é ser epífeta. Ela tá se desenvolvendo sobre o tronco de uma outra árvore, que foi aquela ali que a gente viu no exercício passado. O mar e o peixe agulhão, fundo do mar. Tipo de respiração, ou seja, somente animais adaptados, conseguem sobreviver embaixo da água, né? A gente não vai achar um peixe agulhão num deserto, ok? E nem uma bromélia num deserto, porque a bromélia precisa de água, de umidade para sobreviver. E o lagarto a lugares desérticos. Tem a pele seca, ele consegue... Ele vai variar a sua temperatura ao local para conseguir sobreviver, ok? O três. Os vários ambientes da Terra apresentam diversos tipos de vegetação, né? Quais são os fatores abióticos que você citaria? Então a gente pode citar aqui, ó. A temperatura, a umidade, o tipo de solo, né? Se é um solo arenoso, se é um solo rico em matéria orgânica. Isso tudo vai influenciar o que eu acho naquele local, né? A localização no nosso planeta, localização. Se ele está nos polos, se ele está no Equador, que é no meio do planeta, que é mais quente os polos. Quanto mais para os polos eu for, mais frio fica, né? Então se tem muita chuva, se tem pouca chuva. Tudo isso vai influenciar os meus fatores, né? O tipo de vegetação que eu vou encontrar no meu planeta. E no exercício 4, vocês teriam que achar algum animal que vocês gostam e fazer um texto sobre ele. Por exemplo, a onça pintada. Qual que é o habitat dela? É a floresta, né? Como que ela caça? Que horas? De manhã? De noite? Qual que é o horário preferido dela? Os fatores abióticos para que ela consiga sobreviver. Será que ela sobrevive num deserto? Ou ela vai sobreviver num ambiente tropical, uma floresta tropical? Como que é a população dessas onças pintadas nesse local, né? O que mais interage com elas? Quais outros animais vão interagir com ela no ambiente em que ela vive? Tá? Então, vocês deveriam escolher um animal e fazer uma pesquisa sobre ele. Certo aí, pessoal? Façam sim esses exercícios, hein? Até o próximo vídeo.